Polêmica na música sertaneja, Zezé de Camargo anuncia projeto solo e agita a web. Seria o fim da dupla Zezé de Camargo e Luciano? Explico agora pra vocês, mas antes deixe o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Tô sempre aqui trazendo as novidades pra vocês sem enrolação, bora lá! Há algum tempo já se ouve rumores sobre a separação da dupla Zezé de Camargo e Luciano, principalmente após aquela briga durante um show em Curitiba. Vocês lembram? O Luciano chegou a abandonar o parceiro no palco e foi hospitalizado logo em seguida. Depois eles viraram notícia por todo o país e acabaram voltando a dupla dizendo que foi um mal entendido. Pois é, alguns acontecimentos recentes voltaram a reforçar esses boatos. Um deles foi a gravação do projeto gospel do Luciano, que disse ser uma vontade antiga, né? Inclusive ele lançou esse projeto na Record no final de 2020. Após a morte do patriarca da família, o Sr. Francisco, o ícone sertanejo Zezé de Camargo também fez um anúncio que agitou a web e mexeu muito com os fãs. Zezé utilizou seu Instagram pessoal privado para publicar um vídeo em que declara que lançará um projeto solo, reforçando ainda mais os rumores de separação da querida dupla. O marido de Graciele ainda disse que o nome do novo projeto será Rústico e vem diferente de tudo que já lançou em sua carreira. Além de ser um álbum solo, será apenas voz e violão. Olhando nos comentários é possível ver que a maioria dos fãs ficaram curiosos, mas apoiaram o artista e se mostraram ansiosos com o lançamento desse mito chamado Zezé. Quem acompanha os bastidores da música sertaneja sabe que já era muito esperado esse projeto aí do Zezé solo, gravado apenas voz e violão, e a expectativa é muito alta. Confesso pra vocês que eu gostei da notícia e não acho que seja o fim da dupla, mas apenas um projeto paralelo do Zezé, assim como o Luciano gravou o seu projeto gospel. E vocês o que acham? Deixem aí nos comentários e não esqueçam de deixar o like no vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!